Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa pro casamento Vão me lavar, vão me trocar, vou na janela pra namorar Passou um moço de perno branco, chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão? Limbaí seu facalhão, tenha mais educação! Limbaí seu facalhão, tenha mais educação! Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa pro casamento Vão me lavar, vão me trocar, vou na janela pra namorar Passou um moço de perno branco, chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão? Limbaí seu facalhão, tenha mais educação! Fica aí seu facalhão, tenha mais educação!